bom dia galera bom dia pessoal olha aí para vocês ver que beleza olha aí olha só que bacana olha aí e menina que menina bonita a doido que que você tá querendo tá querendo alguma coisa é gente que esgalinha bonita gente de Deus nossa e olha lá chique demais né eu vou mostrar para vocês pessoal como é que estão as pintar aí tá mostrar para vocês como é que elas estão hoje já estão fazendo 27 de eu tô mostrando vocês tá nesse momento vem comigo então então pessoal olha aí para vocês vinte e sete dias vinte e sete dias estão inteirando hoje olha que bacana né olha aqui olha essas branquinhas gente né é lindo demais com vinte e sete dias olha aí é muito top né a gente queria com tanto carinho eu vou falar para vocês quando tem que matar algum galinha em casa tem gente que não tem dó mas gente eu fico com dó demais de matar galinha eu fico com tanto amor cada um eu fico com dela não me preocupo todo dia vem cá eu olho cada um dessas pintar em que eu olho se estão com alguma doença se tá doente sabe graças a Deus Deus tem cuidado né Deus tem cuidado não só da minha criação mas tem que cuidar da minha família Deus tem dado suporte para tudo que eu preciso só sabe Deus tem que cuidar da minha família Deus tem que cuidar da minha família Deus tem que cuidar da minha família a gente tem alegria né de falar isso e saber que Deus tá no controle da nossa vida tá certo então você que que tá começando a sua criação né você tem medo tá preocupado se vai dar certo né a gente tem vindo no nosso canal canal mostrando para vocês como começar do zero né como começar do zero né é como que você faz para crescer para ter sucesso na sua criação né é tem várias dicas para vocês é lógico lá a gente mostra como você fazer o manejo correto né bom no caso aqui ó né como é que você vai fazer para você não perder nenhuma dessas pintar aí é lógico que tem todo um cuidado né todo um cuidado para você seguir em frente não deixar passar fome não deixar passar sede né é o local tem que ser um local adequado né local adequado para que elas não venham sentir frio venham sentir confortável não pode ser um lugar muito frio não pode ser um lugar muito quente né lá nesse vídeo a gente mostra de tudo tá e aqui também tô mostrando para vocês né como é que elas estão é que tipo que elas estão nesse momento aqui ó eu tô gravando tem luz aqui em cima da minha mão por isso que eu tô só diminuindo um pouquinho elas pegaram aqui na tela e deram um zumbi tá então tem várias dicas nós também entra lá assiste tem muito conteúdo bacana para vocês tá e vocês gostando compartilha os vídeos que vocês assistirem tá bom tem vários vídeos falando falando de criação tá falando de como é que você pode ter sucesso como é que você vai ganhar dinheiro né e aí tá as dicas ó né como é que tá essas dicas aí para vocês não perder nenhuma pintar aí tá lá pra nós temos no início de dezembro lá no início no mês de dezembro elas já estão começando já começa a postura delas né aí a gente vai tá mostrando a gente eu quero que vocês acompanhe todos esses vídeos até o final tá é para que vocês tenham todo acompanhamento e verem como é que elas estão crescendo né tá certo e a gente vai dando dicas e mostrando para você né como é a gratidão né e todos cuidadosos de uma lei né tá aí tá aí para você né show de bola né e banquinha banquinha é lindinha essas pintarinha branquinha lindinha demais essas pretinha né essas pretinha essas com lista vermelha as poedeira vermelha essas daqui as pretinha a poedeira negra é a primeira vez que eu tô que eu comprei pessoal a primeira vez que eu tô criando né a poedeira essa 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 marrom ela cinza negra e gerce parece que é o nome dela tá essa que eu não conheço também é a primeira vez que eu tô criando essas quatro raças que tem aqui que tem essa branquinha aqui que a poedeira creme né essas quatro raças que eu tô criando aqui é a primeira vez mas os cuidados no do manejo é a mesma coisa né da Embrapa 51 tá certo é a mesma coisa tá a gente tem que seguir com todos cuidados aí né tá vendo que o ambiente que tá muito tranquilo para eles nesse momento aqui ó aqui dentro do Bessar aqui tá fazendo 28 graus né 28 graus lá fora a 25 graus lá fora tá então aqui tá mais quente um pouquinho porque é fechado né eles estão 27 dias elas né no caso 27 dias precisa de um uma temperatura um pouquinho mais quente né é hoje já tem 27 dias que a gente tá usando a luz né a luz tá lá né e daqui mais três dias eu vou tá tirando é lógico que eu tô tirando a luz gradativamente de dia eu não tô acendendo mais né já fui tirando desde os primeiros dias após cinco dias já comecei a tirar um pouquinho e eu só liga à noite por volta das seis horas quando começa a escurecer aqui em Bona Espacha tá e aí agora com 30 dias aí eu acabo tirando a luz de vez né aí não há necessidade mais já estão todas empenadas né elas já costumou a se alimentar no ambiente estão acostumando é a galinha as pintainhas já vão se adaptando na tua temperatura aprende a esfriar o seu corpo aprende a esquentar o seu corpo elas mesmas se adaptam a isso no ambiente tá certo de acordo com o seu desenvolvimento tá certo vou deixando aí as minhas dicas para vocês e peço que vocês assistam esse vídeo até o final deixa para a gente um comentário tá e agradecimento a todos vocês são inscritos que não são inscritos também que assistem nossos vídeos os que não forem inscritos aproveita para se inscrever no nosso canal tá bom e deixar um comentário e deixa o seu joinha também se gostar se for possível para você se gostar compartilha com os amigos de vocês tá bom grande abraço para vocês espero vocês no próximo vídeo tá bom tchau tchau e até o final E aí E aí E aí E aí E aí E aí